Vamos falar agora um pouco mais do passo a passo desse processo, né Juliana? Porque os presidentes do Senado e do Supremo andam conversando sobre o rito do impeachment e ministros do STF avaliam que as regras já estão definidas, né? É, Ana, e alguns ministros do Supremo já questionaram as discussões no Senado para os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fachin. Todo o rito foi decidido pelo tribunal quando estabeleceu as regras do julgamento da Câmara para eles. Portanto, o rito está claro e não há dúvidas de procedimento. No momento que vai servir café, servir água, alguma coisa do tipo, será? Até porque já teve um roteiro que se diz que foi de autoria do ministro Celso de Mello. Eu tinha entendido até que isso já tinha sido resolvido. Teoricamente, as coisas na decisão da DPF receberam uma indicação. Como eu já disse, não voto. Aquele pronunciamento é diretriz básica, porque lá o Supremo examinou a lei, a Constituição, o regimento de algum modo da Câmara e do Senado. Só para lembrar, o rito do impeachment foi decidido pelo Supremo no longo julgamento em dezembro do ano passado. Ana, Chico.